Vocês ainda não terminaram com isso? Vamos, daqui a pouco você vai... Cuidado, cuidado com essas bagagens, cuidado. Mas que coisa... Meu Deus. Então vai mesmo se mudar? Por quê? Vai sentir minha falta? Eu não. Chá, servas. Para. Para, para, para. Para, para que já está ficando feio. Não faz só logo que você é caidinho por mim. Meninos. África. Eu tenho o que dizer, Aminor. O quê? É um alívio. Saber que você não vai estar mais aqui para ficar secando, minha irmã. Ficou louco? Eu? Eu fiquei louco? Olha só, Absalão. Vai arrumar alguma coisa para você fazer em vez de ficar me irritando. Eu não estou com paciência para suas idiotices. Mas você vai ter que ter. Sai da minha frente, Absalão. Você acha que eu não vejo o jeito que você olha para ela, Aminor? Realmente. Você anda vendo coisas, Absalão? Será, minha? Ei, 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 ei. Vamos nos acalmar. Me deixa em paz, Absalão. Deixo. Deixo. Eu deixo quando você deixar ela estar lá em paz também. Mas por que eu faria isso? Hã? Por que eu faria isso? Ela é minha irmã. Ah, é? Por favor. Eu achei que você tivesse esquecido disso, Aminor. Vocês dois. O que você está querendo dizer com isso, Absalão? Não se faz de bom, Aminor. Não se faz de bom. Ah, estava procurando vocês. Tudo bem, Gilberto? Sim, tio. Oi, pai. Tudo bem. Eu vou sentir tanta falta de vocês, meus filhos. Tudo pronto? Sim, meu pai. Está tudo pronto. E também queria aproveitar e dizer que vou sentir muito sua falta. E por favor, venha me visitar. Mas claro que eu vou te visitar, meu filho. Tudo bem, meu filho? Está tudo bem, pai. Eu só queria conversar com você. As sócias. Tudo bem, vem comigo. Ô, Jamadade. Organiza as coisas para mim? Claro. Deixa comigo. E me avise assim que estiver pronto para partir. Claro. Quero tempo suficiente para ele despedir de você. Pode deixar, meu pai. Hã? Tchau. Tchau.